Ela é comprometida, eu também sou comprometido Nas leis da sociedade, nosso amor é proibido Ninguém pode saber, nosso romance escondido Coração tá doendo, pouco a pouco por amor isso vou morrendo Minha paixãozinha está viciada, minha paixãozinha vive conectada Todo lugar que ela está Mulher, só seu cachorro sem vergonha que te ama Pode me algemar e me amarrar na sua cama Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Amigo, pede mais uma Hoje vou beber até ficar beleza Quero que volte toda alegria Vou mandar embora toda esta tristeza Te amar, foi um erro Foi um erro de amar Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana O que que aconteceu contigo Que já não quer mais nada comigo Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada e que precisa ir dormir Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Toda vez que te procuro Você nunca está afim Eu já estou sabendo Que não gosta mais de mim Mulher, por você dou a vida Por você eu morro Por você eu bebo e bato E fico bobo Mãe rainha do lar É uma santa sem altar Marido quer tudo pronto Que beijo hora sem mamar O serviço de casa Nunca vai acabar Não é de dentro Que você vai esquecer de mim Não é fugir Que o nosso amor vai chegar ao fim Mãecool Mãe policy Mãe 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 Mãe